O que é que mandou? Ahm... Está no nosso lado. Ahn... Não me percebi. Eu nunca soube de usar tanto. Por que? Porque mandou o fórum. Foi doito tarde. Então, e porque é que ele mandou? O que é que mandou? O que é que mandou? Ele pode mandar, meu. Não, porque eu puxo depois o link privado. Tipo... Tipo... Não, privado. Tipo, só vê quem eu quero. Tipo ele que disse isso? O que é que tu disseste? O que é que tu disseste? O que? Tu disseste? Tava lá no fórum da décima. Tava lá no fórum da décima. Tava lá no fórum da décima. medieval! Vamos atrás das duas boxes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho